Eu estou esperando assim, que a gente possa apresentar para o público um boxe bom. Então, acho que os primeiros rounds ali, aquela movimentada para conhecer o Rick, se conhecer e entrar em si de volta, né? Porque tem toda uma adrenalina que o Popó já é muito acostumado, né? Não é novidade para o Popó subir no ringue e enfrentar alguém. Na verdade, ele enfrenta pessoas de qualidade de boxe muito melhor do que a minha, né? Então, ele vai estar subindo ali para enfrentar uma pessoa que é conhecida. Então, não sei o que ele vai sentir disso. Mas eu acredito que não seja nada muito diferente do que ele já subiu várias vezes para nocautear várias pessoas, assim. Mas eu acho que os primeiros rounds dão uma movimentada e, ali do terceiro para frente, a gente vê o que acontece, né? E se lá e cá, o que vai acontecer. O Popó é um cara muito legal, muito respeitoso, assim, sabe? Ele não é uma pessoa maldosa, entendeu? Ele pode ser duro e forte e causar dor, mas não é maldoso, entendeu? Então, isso é uma coisa que deixa você tranquilo para até conversar com o adversário, né? Falar para ele o que é que eu estou fazendo, o que é o meu treino. E ele sempre dando muita dica, né? De onde treinar, de o que fazer para melhorar tal coisa, isso e aquilo. É sempre muito legal. O Popó eu conheço desde sempre. Eu nunca fui fã de boxe antes. Então, eu não consigo dizer todos os feitos do Popó, até porque eu era criança, né? Quando o Popó era... Enfim, quando o Popó estava sendo campeão várias vezes, eu acho que eu ainda não tinha nem nascido ou estava nascendo ainda. Então, assim, o Popó já deu alegria muito ao meu pai, à minha mãe, entendeu? Eu sou grato por isso, respeito isso. Ao Brasil também, como eu sempre falo, muitas vezes as pessoas ficaram acordadas aí até 3, 4 horas da manhã para ver o Popó lutar, para ver o Popó ganhar. Não para ver o Popó lutar, para ver o Popó ganhar, porque eu sabia que ia ganhar já. Então, assim, quem é a pessoa que eu vou escolher para me testar depois de 4, 5 anos treinando? Se não, o campeão e ainda tendo a oportunidade de mostrar para o povo que ele está aí, está bem, está lutando, está trabalhando, tem suas redes sociais, tem seus negócios, tem suas convicções, seus planos para o futuro. E eu acho legal todo mundo gostar, assim como gosta de cada jogador da seleção brasileira de 2002, está ligado? Assim como todo mundo tem esse prestígio, eu também acharia interessante que o Popó tivesse, né? É bom, não é ruim você dar de frente com a experiência. Não é uma coisa ruim, assim, você pode aprender muito bem, até apanhando, batendo também. Eu acho legal, eu acho que qualquer um trocaria 20 anos para lutar com o mestre, né? Para lutar com o sensei, o maior. E para mim, ter feito a minha carreira toda e chegar até aqui e poder fazer isso, né? Ele poder aceitar de bom grado, né? Querendo lutar comigo. O que ele ganha com isso? E aí vai da cabeça dele, o que ele ganha com isso, o que é bom para ele nisso. E eu vou da minha cabeça, que é me superar, ganhar de mim cada vez mais. Eu gosto de fazer as coisas que a vida tem para oferecer. E eu já estava precisando mudar de vida, precisando mudar de hábitos, mudar a minha saúde. E eu encontrei no boxe, assim, um lugar muito... Conforto no desconforto, assim, sabe? Você se encontrar no lugar onde você tem que estar incomodado para evoluir todo o tempo. Bora! Quando você vai lutar, 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 aí você tem que abdicar de algumas coisas, né? Aí você tem que deixar de ir em uma festinha, deixar de beber umas coisas, deixar de comer umas paradas. E isso parece, na teoria, parece ser muito fácil, assim. Mas na prática não é tão fácil. Tipo, agora eu estou... Nossa, trocaria tudo por um sanduíche agora. Mas, lá em cima, as pessoas veem a diferença de quem... Ó, ele não fez a dieta direito, não. Ó, ele não puxou forte. Ele está ali daquela forma. Ó, ele está cansou ali. Então, ele não foi todos os dias, ele não falou... A galera, pelo menos a galera da luta, que tem um olhar mais clínico para isso, percebe isso. O público também percebe, que o público não é besta também. O público vê o esforço. Se eu soubesse que o público não visse, não olhasse ou prestasse atenção no esforço, o que é que eu ia estar fazendo lá, né? Eu vou dizer que eu sou o melhor que o Popó, que eu quero ser melhor que o tetracampeão mundial brasileiro. Isso aí é uma ignorância muito grande. É já sabendo que o público pode olhar e ver a evolução, ver a... Isso é o que eu quero que as pessoas percebam. A disciplina é você conseguir dizer para a sua cabeça, eu não vou fazer tal coisa até tal dia. Eu vou me manter dessa forma, porque para chegar nesse objetivo, eu preciso fazer dessa forma. Então, com certeza vai ser uma disciplina que vai ficar para o resto da vida e em vários outros trabalhos da minha vida. A minha equipe, a galera da Capital da Luta, todo mundo que eu treinei, são pessoas de muito coração, muito raçuda, são pessoas muito fortes, e eu acredito que me prepararam muito bem. Tem várias oficinas aí onde você pode deixar seu carro e o resultado, o jeito que vai ser esse carro quando você sair, depende muito de como é a oficina. Eu acho que a minha oficina é ótima, sair cromado, rodas desempenadas e muita gasolina. E você falou para mim uma vez, pode me quebrar no pau, pode me quebrar no pau, velho. Mas por favor, não me apaga, eu vou pensar. Vamos nessa, né? Estamos preparados, um dia de cada vez, segunda-feira mais um dia normal, logo qualquer outro. Não sabemos se vamos estar variados ou... Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.